Você também foi um dos que recebeu aumento de limite de forma automática no mercado crédito? Quero saber de você aqui nos comentários e nesse vídeo ele te mostrar a respeito do aumento de limite do mercado crédito de forma automática. O mercado pago está dando esse aumento sem comunicar. Confira esse vídeo após a vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar sobre o mercado crédito do mercado pago. Recentemente o mercado pago disponibilizou para mim a função aumento de limite no botão que fica disponível na aba empréstimo. E com isso acabei tendo aumento de R$ 200,00. Um aumento um pouco mais que já veio para somar. Praticamente eu não uso o mercado crédito e vou deixar aqui o vídeo no card mostrando como foi que eu fiz para aumentar esse limite. Bom galera, e dicas aí bacanas para você ter aumento de crédito e também aumento no cartão de crédito? É o que eu sempre falo pessoal, é relacionamento com o banco, movimentações. Tem muitas pessoas que nesses dias foram aprovadas na função crédito do mercado pago e também na função mercado crédito. E muitos já querem aumento de limite. Porém, não utilizam a conta, não fazem movimentações, não fazem depósitos, saques, pagamento de boletos. E dessa forma é bem difícil o mercado pago estar aumentando o limite de algum desses produtos. Dificilmente você vai estar adquirindo um aumento de limite nessas duas opções. O segredo é movimentar pelo menos uma vez por semana. Bom pessoal, como o assunto de hoje aqui é mercado crédito, como eu falei anteriormente, pedi aqui o aumento de limite do mercado crédito. Estava disponível para mim essa função. E logo após pessoal, fui fazer aqui o pagamento da parcela do mercado crédito. E quando me deparei, tinha aumentado mais um valor no mercado crédito, tá certo? Então, já deixa o like aqui abaixo se esse vídeo te interessar, se inscreva no canal e ative as notificações. E agora eu vou estar clicando aqui na aba empréstimo. Em seguida vai abrir para mim as informações do mercado crédito, né? Um vencimento aqui de R$30,00 para eu pagar aí no dia 28 de dezembro, né? Uma parcela aqui do mercado crédito, né pessoal? Como eu sempre falo para vocês, pessoal, a movimentação deve ser feita de forma consciente. Para mim não deixar o mercado crédito parado, eu faço mensalmente recargas nos meus celulares, né? Para estar movimentando essa função, tá bom? Não é necessário você utilizar o limite máximo, né? Ou sacar esse limite. Até porque, como eu falei em outros vídeos, a taxa de juros cobrada é muito alta. E acaba sendo incômodo para muitas pessoas. Sempre eu recomendo que você venha fazer esse empréstimo aqui do mercado crédito. Se realmente você estiver necessitando muito, né? Se não tiver, outra opção é disponível para você, certo? Bom, galera, e quando eu entrei para pagar aqui o mercado crédito, tinha aqui disponível, né? Mais R$1.020,00, como vocês podem ver aqui, ó. No vídeo anterior, né? Pediu aumento e foi para R$800,00 de limite do mercado crédito. E agora, quando eu fui entrar dois dias depois para fazer o pagamento da fatura, tinha disponível aqui mais R$220,00, pessoal. De forma automática, tá? E eu queria saber de vocês, se vocês também tiveram esse aumento automático aí no mercado crédito, né? Geralmente, quando ele faz aumento de limite, eles enviam uma notificação no seu e-mail e também no aplicativo do mercado crédito, né? Te informando que você teve aumento de limite em alguns dos produtos, né? No caso do mercado crédito e também do cartão de crédito. Só que dessa vez foi diferente. Quando fui conferir o limite total do mercado crédito, lá estava disponível o aumento automático, né? R$1.020,00, galera, né? Isso me intrigou bastante, né? Possa ser que o mercado pago está com essa nova modalidade, né? De aumento de limite automático, não sei ainda, tá bom? Quando eu tiver mais informações, irei trazer para vocês em primeira mão, tá bom, galera? Comente aqui abaixo se você também teve aumento de limite no mercado crédito, tá certo? Vou ficando por aqui com esse videozinho rápido. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!